Olá meus amores, venho vos trazer mais uma receitinha sabrosa e super fácil de fazer. Vai ser sanduíche ou ovo na frigideira. Espero que vocês gostem. Os ingredientes vou pôr embaixo na descrição. Vai ser preciso ovos, queijo, fiembre, fatias de pão, que já tirei a códia, aqui as beirinhas, pimenta, sal, orégãos e manteiga. Ali na frigideira já está a aquecer. Agora, aqui nesta tijelinha, vou partir dois ovos. Vou fazer só duas. Agora, vou temperar com sal, mas os temperos é a gosto, pimenta e o orégano. Vamos lá. Bate bem. Está bem batido. Agora, aqui na frigideira, vou pôr um pouquinho de manteiga. Não é preciso muito, mas também não é preciso pouco. Acelerar agora. Vamos deixar derreter a manteiga. Assim. Agora. Façam aí em casa, que não se vão arrepender. Deixar derreter a manteiga. Vou pôr luma brando. Agora. Estes dois ovos, vou pôr aqui. Vou pôr assim. Vou pôr aqui. Duas fatias de pão. O fiembro. Em cada fatia é uma fatia de fiembro e uma de queijo. Assim. Agora. Vou tampar. E deixar fazer por cerca de 10 minutos. Depois já volto. Aqui está, pessoal. Agora. Vou pôr isto aqui assim de lado. Agora aqui no ovo. Vamos virar para dentro. Vamos lá ver. Vamos lá ver se consigo. Assim. Está difícil. Só um bocadinho, pessoal. Pensei que estava a gravar, não estava. Teve que pegar em duas colheres. Aqui está. Vou tirar agora para o pratinho e vou fazer a outra. Assim. Está feita. Está feita. Mais um pouquinho de manteiga. Não precisa de muita. Agora. É repetir o processo e já volto. Aqui está. Agora vou deixar mais 10 minutinhos. E já volto. Aqui está, pessoal. Vou partir para vocês ver como é que está. A minha sanduíche choubo. Aqui está. Olha o queixinho. Façam. Comentem. Compartidem. E se gostarem, se inscrevam no meu canal, pessoal. Bom apetite a todos. Sanduíche choubo na frigideira. Facil e rápido de fazer. Bom apetite. Obrigado.